O controle FIMI-TX10A é um controlador remoto projetado para ser usado com drones da marca FIMI, que é uma subsidiária da Xiaomi. Este controlador é conhecido por sua ergonomia e funcionalidade, oferecendo uma experiência de voo suave e intuitiva para os usuários. Aqui estão alguns dos principais aspectos e características do FIMI-TX10A. Um design ergonômico. O FIMI-TX10A é projetado para ser confortável de segurar durante longos períodos, com uma pegada que se adapta bem às mãos do usuário. Dois tela integrada. Vem com uma tela integrada, que permite visualizar o feed de vídeo em tempo real do drone, facilitando o controle e a navegação. Três alcance de controle. O FIMI-TX10A geralmente oferece um longo alcance de controle, permitindo que os pilotos operem seus drones a distâncias significativas, mantendo uma conexão estável. Quatro botões e joysticks. O controlador possui botões e joysticks bem posicionados que proporcionam um controle preciso e responsivo do drone, facilitando a execução de manobras complexas e a navegação em ambientes desafiadores. Cinco conectividade. A conectividade entre o controlador e o drone é robusta, utilizando tecnologias de transmissão de sinal avançadas para minimizar interferências e garantir um voo seguro. Seis personalização. Permite personalização de botões e funções, para que os usuários possam ajustar o controle de acordo com suas preferências e necessidades específicas. Sete, compatibilidade. O FIMI-TX10A é compatível com diversos modelos de drones FIMI, tornando-se uma escolha versátil para os entusiastas da marca. Oito, bateria. A bateria do controlador é durável e permite várias horas de uso contínuo antes de precisar ser recarregada, o que é ideal para sessões de voo prolongadas. O FIMI-TX10A é, portanto, uma escolha popular entre os entusiastas de drones devido à sua combinação de ergonomia, funcionalidade e confiabilidade.